Música CCA em São Carlos, inglês e espanhol, aqui você aprende e nunca mais esquece. Matrículas abertas, não tem mistério para falar, ler, escrever, compreender e até sonhar em inglês ou espanhol, só no CCA em São Carlos. Oi gente, o Mix Kids é mostrar para vocês hoje a Jennifer, uma jogadora daqui de São Carlos. Música Música Jennifer, há quanto tempo você joga tênis? Desde que eu nasci. A mamãezinha brincava comigo com a bolinha, eu ficava dentro do carrinho. O que precisa para ser uma excelente jogadora de tênis como você? Fazer o preparo físico, fazer o aquecimento também. Tem que ter um bom, excelente treinador também. Música Já participou de algum campeonato? Qual foi? Nenhum. Ainda não joguei, que eu vou jogar só com 12 anos, porque a mamãezinha disse que eu tenho que estar mais preparada do que eu já estou. Gente, ela já joga assim, imagina com 12 anos, o jeito que ela vai jogar. Eu vou estar lá para conferir, para mostrar para vocês. Música Música Eu acho que ela é um talento já só por ser minha filha, porque ela é uma boa filha, ela é educada, ela é obediente, é boa na escola. Mas ela se tornou assim, esse talento, de tamanha dedicação desde que ela nasceu. E essa dedicação vem de uma parceria. Eu, desde que eu decidi treiná-la, antes mesmo de eu saber que eu ia ter a Jennifer, eu sabia que eu ia treiná-la. Eu fosse menino ou menina. A Jennifer, ela começou praticamente a treinar, eu considero, desde os 10 meses, quando ela começou a dar os primeiros passinhos dela, apoiada numa raquetinha minúscula. Aí, eu passei a fazer brinquedinhos com bolinha de tênis, trabalhar com coordenação motora com bolinha de tênis, enfeites. O pratinho dela tinha desenho de bolinha de tênis. Eu vinha da aula, eu botava ela dentro daquele carrinho de bola. Quando eu ia pegar bolinhas, tinha um balde, eu botava ela com catatauzinha assim, pequenininha. Botava dentro do balde de bola e botava as bolinhas junto. E para ela era tudo diversão. Ah, e um fator especial, ela passou a gostar tanto, tanto, que dava 10 da noite, ela queria jogar. 3 da manhã, não queria dormir, queria jogar. Então, eu aproveitei os momentos que ela queria jogar. Então, ela veio descalça, ela veio com chupeta, ela veio com fralda, ela veio beber. Assim, é tudo de bom. Com tudo isso, a Jennifer é um talento. Vamos ver ela jogar um pouquinho? Com tudo isso, a Jennifer é um talento. Olá, sou Rosana, moro desde criança aqui em São Carlos. E hoje eu estou fazendo uma visitinha para vocês, para oferecer meu trabalho como personal transporte. Personal transporte foi algo que eu quis criar, para criar independência das pessoas da terceira idade, para elas não ficarem dependentes dos filhos, de netos, para levá-las ao cabeleireiro, ao médico, a um simples passeio. E também tenho levado crianças às atividades, cursos de idiomas, esportes, escolas. E para as mamães, elas podem ter toda a confiança sobre a minha responsabilidade. O carro é totalmente seguro, com equipamentos necessários. Tenho crianças de três aninhos, que eu levo na natação, três vezes por semana, e só vamos ela e eu. Lá eu fico com ela durante a aula, depois da aula eu troco. Então é uma coisa de super confiança, e isso me deixa muito feliz dos pais confiarem em mim. E para as pessoas de idade, eu as levo ao médico, e depois se precisar fazer algum exame, alguma coisa, eu posso estar indo buscar o resultado, sem ter que incomodar as pessoas. Elas ficam em casa e eu cuido de tudo para elas. Qualquer pessoa que dependa de um médico, vamos supor, a pessoa fez uma cirurgia plástica, e precisa fazer drenagens, ela não vai poder dirigir a determinado tempo. Então eu posso estar levando. Eu fui uma das primeiras, ou a primeira pessoa a implantar esse serviço de personal transporte em São Carlos. E tem cartões meus, que seria este, que é uma gracinha, que é da Penélope. E ele está em vários consultórios, em várias academias. Bom, uma das características minhas, é que eu amo muito o que eu faço, de coração. Amo todas as pessoas que eu levo, trato-as com muito carinho, trato as crianças como se fossem meus filhos, apesar de eu não tê-los, mas então eu estou adotando a meninada de São Carlos. Trato as senhorinhas como se fossem minha mãe, e você eu vou tratar como minha amiga. Tá? Então é muito carinho mesmo, é paixão que eu tenho, por isso que eu faço. Muito obrigada. Ó, um beijo pra vocês, e qualquer coisa me liga, tá? Beijinho.